Como que você analisa o cenário da amamentação aqui no país? Você viaja muito pelo ministério, você vê diferentes cenários. Você ainda acha que falta muito evoluir? As mulheres estão deixando de dar de mamar muito cedo? Olha, eu acho, na minha opinião, que realmente nós estamos no meio do caminho. Porque semana passada eu fui na Organização Pan-Americana de Saúde, onde, realmente, o Brasil foi elogiada por uma revista, Lancet, que é uma das revistas de maior credibilidade no mundo médico, de sermos o país que mais estimulamos em política de aleitamento materno. Nós conseguimos pular, por exemplo, de dois... Assim, um mês e meio de aleitamento, nos anos 70, para, realmente, 14 meses. Então, esse salto foi uma coisa...